Olá meu amigo, olá minha amiga que acompanha o canal Pesca e Observações de Animais, amante da natureza vem através desse vídeo mostrar para você como que foi essa aventura aventura na qual a gente fez aí um abrigo de apoio a gente está saindo para a mata esperar filmar os animais para vocês e ter um abrigo ali de apoio caso ocorra alguma chuva ou algo dessa forma então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e deixe seu like E aí gurizada, andei pra caramba, muito mesmo mas consegui achar um local ideal aí, leite choco Corrigozinho, talvez tenha alimento aí ali a mata dá uma briga eu já um juquirão está atrás de a matona que eu vim andando dentro aí bizarra, mas eu andei eita doido a fome bateu então vamos demorar muito, vamos fazer esse abrigo ver se a gente come alguma coisa e vamos passar a espera e já esperar né, afinal o objetivo desse abrigo é esse, é um abrigo de apoio deixar as coisas aqui passar a espera e e já esperar ver se a gente consegue filmar alguma coisa para vocês beleza? lembrando que a gente só filma, a gente não abate esse canal é totalmente contra o abate se ele mais se veste aqui no Brasil isso é crime porque é apenas para mostrar a natureza mais perto para vocês beleza? então vamos fazer esse abrigo logo e aí 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 sai essa larvinha aqui essa larvinha faz ela disca agora a gente consegue pegar alguma coisa com ela e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto